É, Manuela, terça-feira não é carnaval, não é feriado, desculpa. É carnaval, é um feriado por tradição na nossa sociedade, mas não é um feriado previsto em lei. Portanto, respondendo de forma simples a sua pergunta, não, não é feriado. Tá, então só pra gente poder esclarecer, é um feriado que não é previsto em lei, pra que seja de fato decretado feriado, o município ou o estado tem que decretar que é feriado. Como, por exemplo, acontece no Rio de Janeiro. E aí aqui a gente acaba seguindo pela tradição, mas como estado e município, no caso Goiânia, tá? Já disseram que não vai ser feriado, não vai ter nem ponto facultativo, todo mundo trabalhando normal. Exatamente, mas não é todo mundo trabalhando normal. Aí vai depender de cada categoria. Porque não só são as leis, tanto federal, quanto municipal, quanto estadual, que determinam feriados ou não feriados. Nós também temos que seguir regimentos internos de órgãos públicos, convenções coletivas de trabalho, acordo coletivo de trabalho e por aí vai. Então a gente tem que saber ao certo aonde esse trabalhador tá inserido, pra saber se pra ele vai ser feriado ou não. Inclusive, nessa briga aí, nesse impasse, na verdade, né? Entra a questão do comércio, né? Por exemplo, a gente já tinha trazido aqui na semana passada a informação de que, com a região da 44, shoppings e lojas fechariam de domingo a terça. Trabalharia só no sábado e na quarta. Mas o Sim de Loja já sinalizou ontem que defende que o comércio seja aberto. Como é que fica isso? Como é que o comerciante age e o trabalhador? Ele tem o direito, por exemplo, de falar, então, não quero ir trabalhar? O Sim de Lojas emitiu uma nota informando que está em negociação com o Sindicato dos Empregados e que ele defende a abertura do comércio. Mas hoje a regra que está valendo é a convenção coletiva da categoria. As convenções coletivas, todas elas firmadas pelo Sindicato dos Comerciários, e aí entra Sim de Lojas, açougue, autopeça, concessionária de carro e algumas outras, em todas elas, tem essa disposição de que será feriado tanto na segunda quanto na terça-feira. E, inclusive, há uma proibição de que o empresário abra a sua loja nesse dia. Ou seja, se o comerciante abrir a loja dele na segunda ou na terça de carnaval, além dele ter que pagar hora extra a 100% a todos os seus funcionários, ele vai estar cometendo uma infração à convenção coletiva. E aí ele pode responder pagando alguma multa ou alguma outra coisa que esteja prevista ali naquele instrumento coletivo. Tá bom, Guilherme. Então, peraí, só pra gente esclarecer. Não é feriado. Mas caso haja essa convenção, esse acordo, né, feito nessa, enfim, qualquer categoria que seja, e se aquele trabalhador for trabalhar, o patrão tem que pagar 100%, mesmo não sendo feriado. Exatamente. Nesse caso dos comerciários, né, que nós citamos, A convenção coletiva, ela é bem clara em dizer que o feriado da segunda e da terça é uma compensação ao dia do comerciário, que aconteceu lá em outubro. Entendi. Então, é sim um feriado. Agora, Guilherme, e isso a gente tá falando agora no caso do comerciário, mas aí tem também em cada setor, né, por exemplo, o funcionário doméstico, enfim, a indústria. Só que aí pra isso, pra ter esse direito, o trabalhador, ele tem que ser sindicalizado, por exemplo? Não, a convenção coletiva, ela não pode discriminar o trabalhador dele sendo sindicalizado ou não. A convenção coletiva, ela faz regra de toda a categoria, independente desse trabalhador ser sindicalizado ou não.